Sempre que quiser voar, cê sabe é só me ligar Amor é só me chamar Nós vamos pra praia, procura sua alma Um pouco mais de calma, o topo nos aguarda Meu Deus, que coisa linda, rara obra prima Meu coração dispara quando dobra a esquina Você me tem nas mãos só de me olhar Falando nunca vai poder me alcançar Não vão nos alcançar Não vão nos alcançar Você sabe me provocar Como ninguém perde a noção E eu perco o jogo Quando eu vejo já quero de novo, de novo Nosso rolê vai durar pra sempre Porque a nossa vibe é diferente Então pega minha mão e vem comigo Nós vamos pra praia, procura sua alma Um pouco mais de calma, o topo nos aguarda Meu Deus, que coisa linda, rara obra prima Meu coração dispara quando dobra a esquina Você me tem nas mãos só de me olhar Falando nunca vai poder me alcançar Não, não vão nos alcançar Não vão nos alcançar Não vão nos alcançar Nem um tenso de onde vamos E eu quero estar com você Quando tudo acontecer Você sabe muito bem Como me trazer luz Mais melhor do que ninguém Gosto quando cê desce E para no talento Travando devagar me dominando No movimento morena Eu vou te levar Pra longe daqui Onde esses merda não vão me atingir Não vão nos atingir E aí vai ser só você e eu Só você e eu Só você e eu Só você e eu Você e eu É me bem me seguir o som É me bem me seguir o som Sim